aqui, Elon Musk e a Dogecoin, esse cara aprontou ontem de novo, essa última pra mim foi, é difícil, é difícil acompanhar porque esse cara tá causando um caos aí pra gente, ah, eu vou colocar no Twitter, só, vamos ver se eu consigo dessa vez rapidinho, é, bom, não sei se eu vou conseguir, vamos ver, quando surgiu, quando surgiu, a coisa aqui pra mim ela fica meio lenta, porque meu computador, como ele tá consumindo muito recurso pra fazer a live, tentar fazer essa live rica com o browser aberto, com essas transições, processando tudo que eu tô processando aqui ao mesmo tempo, então eu tenho um Maczinho aqui que ele, ele pede arrego, ele não é pra isso, né, mas tá funcionando, vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, coinswap, coinswap, quando surgiu, então, coinswap, quando surgiu, tá lá no Twitter, tá, pessoal, tá compartilhado lá pra quem quiser, tá lá, então vamos lá pro nosso último tópico, vamos falar sobre, de novo, gostaria, gostaria de não ter que falar disso, mas vamos falar de Elon Musk, aí ele pega e manda ontem no Twitter, né, trabalhando com os devs da Doge pra melhorar o sistema de, da eficiência do sistema de transações, potencialmente promissor, o que aconteceu com a Doge? Bombou, de novo, né, então, assim, a gente sabe que esse cara, ele se posiciona, aí vem pro Twitter, solta uma, ele já tá posicionado, vai a galera atrás, ele, ele realiza o dele, até o próximo que vai dar uma derrubada nisso de novo, e ele vai tá shortando, provavelmente. Mas pra vocês evitarem entrar, ou perderem a onda, ou saberem se vocês, se uma coisa dessa é verdade ou não, tá, ontem a gente já fez um, a gente já revisou o porquê desse negócio da eficiência energética das transações, então quem assistiu a live de ontem, vai entender direitinho porque o Elon Musk tá falando sobre isso agora, tá, então, isso, a live deixou muito claro, tá, a gente discutiu isso bastante na live. Agora, vamos ver como não cair nessa, né, não cair nessa. Então, o que eu fiz aqui, que eu sempre faço quando eu quero saber sobre uma criptomoeda, eu vou lá no GitHub e digito, ou digito no Google, né, GitHub e o nome da moeda. Então, eu botei lá no GitHub, Dogecoin, caí direto no repositório da Doge, tá, no GitHub, você não precisa ser desenvolvedor pra fazer isso que eu tô fazendo agora, tá, essa informação, ela é uma informação que eu acho que funciona pra todo mundo, pra qualquer um conseguir avaliar a... Deixa eu trocar aqui pro mouse, que aí eu consigo botar o mouse na tela, tá, aí fica mais rápido. Então, vamos lá. Entrou lá no... Achou o GitHub da Doge, maravilha. No GitHub, todos os repositórios, tá, ele tem um lugar aqui chamado Insights. Se você entrar no Insights, eu entrei aqui depois em... É... A galera que tá contribuindo. E vamos ver... A pessoa que tá contribuindo, é contribuindo com código. Então, você consegue identificar a qualidade, ou pelo menos a vida, tá, em tempo real da moeda. Olha o que aconteceu com a Doge. Antes da metade de 2017, o desenvolvimento da Doge praticamente parou. Nada acontece aqui. Isso vocês podem fazer com qualquer moeda, tá? Você vai entrar lá no repositório e vai ver se tá havendo modificação, se tá andando, né, o quanto o pessoal tá interessado em continuar com o progresso daquela moeda. Então, olha só. Antes da metade de 2017, o desenvolvimento dela praticamente zerou. E aí, em 2021, teve um movimento aqui, pequeno. Teve um movimento aqui, antes de abril, né, pequeno. Quando a gente fala pequeno, foram quatro desenvolvedores fazendo alguma coisa na moeda. Ah, mas dá pra ver o que foi feito? Dá. Commits, tá? O commit é quando a gente salva uma informação, a gente salva uma modificação no código e vai submeter pro código principal. Então, a gente que desenvolve, a gente faz lá as alterações no código e aí a gente vai lá e faz o tal do commit, tá? O commit é como se fosse um salvar, tá? E aí, se você olhar os commits, tá? Um número de commits aqui, teve dia 2 de maio, teve dois commits direto no código. Aí você vai, você pode ir entrando, entrando e aí você vai vendo, inclusive, qual linha que foi modificada, né? O que foi alterado, né? Em fevereiro, teve um dia que teve oito commits. Ah, depois passa um exercício e entrem na do Bitcoin, por exemplo. Ou entrem do Ethereum nos repositórios pra vocês entenderem a grandeza, comparando as grandezas, pra vocês entenderem o que eu tô falando, né? E aí, hoje, então assim, vai, vamos voltar. Quando ele fala, estamos trabalhando, estamos, a working, né? Ele não fala nem se estamos, ou se é ele que está desenvolvendo, trabalhando com os devs da Doge. Bom, vou considerar o estamos. Estão com os devs. Ok, se estão com os devs, pra cá não veio nada. Nem como proposta, porque mesmo no Bitcoin, quando você faz uma alteração, não é que você faz alteração, você coloca e tá na moeda. Você faz um negócio que a gente chama de pull request. O pull request, então, fiz as minhas alterações, fiz todos os meus commits. Eu junto esses commits todos, em diversos arquivos, todos esses updates, e faço um pull request. O pull request, ele vai pro GitHub e ele fica disponível pra ser aprovado pelos desenvolvedores. E nessa que ele fica disponível, abre-se uma janela pra comentários, onde as pessoas vão discutir se aquele pull request tem alguma coisa ou não. Então, muita gente vai olhar, vai olhar o código, vai ver se aquele código não quebra, se tá funcionando, se o povo quer aquela alteração ou não. E aí, os desenvolvedores vão e aprovam pra que isso entre no código e saia uma próxima versão. Então, é um processo longo. Por isso que os códigos, por exemplo, o Bitcoin é tão demorado. Quantas milhares de pessoas não estão olhando pro código a todo momento? Enquanto você olha pra Doge e vê que tem quatro pessoas olhando pro código aqui, esse ano. Porque a galera que tava fazendo alguma coisa parou em 2017, quando? Porque era uma moeda de farra, né? E aí, curiosamente, estava eu no repositório da Doge agora de manhã, olhando os... O que que aconteceu aqui? Volta. Ok. Olhando o... Agora eu dei enter, voltou. Vai até dar refresh aqui. Olhando os pull requests e vendo, né? O que que tinha de novo, o que o pessoal tava submetendo pra ser avaliado e tal. E tinha acabado de cair, tinha acabado de cair um pull request que modificou 2.427 arquivos falando sobre melhorar a eficiência energética da Dogecoin. Eu falei, pronto, é agora. É agora que é verdade que o Elon Musk tá com o time dele olhando pra Doge e os caras acabaram de submeter o pull request com todas as modificações que vai transformar a Doge no novo Bitcoin. Aí eu fui olhar, né? Porque, obviamente, eu sou do time do Don't Trust Verify. Eu tenho que olhar. E aí, essa parte um pouquinho mais técnica, mas eu comecei a descer o código. Falei, vamos ver. Arquivo 1, arquivo 2. Não vou olhar os 2.040, 2.400 e tantos arquivos, né? Vou olhar só um pouquinho. Tô olhando, comecei umas coisas estranhas aqui. Eu falei, mas, peraí. Esse arquivo não me fala nada, arquivo de configuração. Aí caiu num arquivo aqui, onde ele troca uns textos do template pra questões do Bitcoin. Eu falei, mas por que que tão substituindo? Aqui era Doge... Aqui, antes era Dogecoin. Aqui tão substituindo pra Bitcoin. Bitcoin Core. Mas por que isso, né? Por que que os caras... Eles tão falando de melhorar a eficiência energética da Doge, porque a do Bitcoin é ruim. Tão trazendo o código do Bitcoin pra dentro da Doge. O que que tá acontecendo? Agora eu tô curioso. Agora eu vou ter que olhar um pouquinho mais, né? Então, fui descendo mais no código e tal. Tema de bug report. Falei, isso não me interessa, não me interessa. Né? Isso aqui não tá falando nada. Aí, beleza. O que me interessava aqui era entender o que tava sendo retirado da Doge e o que tá sendo adicionado. Então, essa janela do lado esquerdo é o que tá saindo. E a janela do lado direito são as sugestões, os aprimoramentos que foram inseridos, tá? Então, quando você faz o pull request, você consegue ver aqui o que tá saindo, o que tá sendo colocado. E aí, os caras tão adicionando, é... Começam a adicionar referências a arquivos do Bitcoin, tirando as referências dos arquivos da Doge. Tirando, tá? Por exemplo, o DogecoinD é o nome do programa que roda a Doge. E trocaram pra BitcoinD. Eu falei, não, então, peraí, isso é troll. Os caras tão trolando, né? Falei, deixa eu confirmar agora se é trollagem ou não, porque aqui eu já tava quase convencido. Fui olhar mais arquivos, fui olhar o sistema... Pronto, aí eu caí no Readme. E aqui foi onde, né? Readme pra mim... Todo repositório de desenvolvimento, você vai ver que tem um arquivo chamado Readme. Leia-me. E no Readme, eles normalmente colocam instruções de como instalar. É uma coisa mais técnica, é pro cara que vai tentar rodar ou compilar ou fazer rodar aquele sistema, né? E aí, os caras trocaram o Readme da Doge com o Readme do Bitcoin. Aí caiu a ficha. Eu falei, olha só. Até isso é trollagem. O cara mandou um pull request pra melhorar a eficiência da Doge, substituindo a Doge inteira pelo Bitcoin. Os caras fizeram um merge, juntaram os códigos do Bitcoin e da Doge, substituindo um pelo outro. E o cara mandou o pull request, né? E aí, os comentários são hilários, né? Os caras... Tem cara, obviamente, que não gosta da brincadeira, né? Os caras acham uma brincadeira sem graça. Mas teve o próprio dev da Doge, falou, falou, pô, boa tentativa, né? Foi... Foi... Como a Doge é, é um meme, é uma moeda meme. E fizeram, hoje de manhã, mais um meme dentro da Doge, falando do Elon Musk melhoria de eficiência na Doge, tá? E aí